Câmeras de circuito interno da loja flagraram a ação. São pouco mais de 5 horas da tarde. Um homem chega e distrai uma das vendedoras. Enquanto isso, a comparsa finge que está olhando para uma blusa, pega a sacola de roupas e coloca na porta de saída. Em menos de um minuto, o homem volta e leva a mercadoria embora, deixando o prejuízo de cerca de 2 mil reais. Esse rapaz de blusa cinza que aparece no vídeo, ele fica observando a ação dentro da loja. E aí, no momento que o rapaz de blusa estampada começa a agir para tirar o saco, ele sai de dentro da loja para receber a mercadoria do lado de fora. O caso aconteceu numa loja de roupas na Feira dos Goianos, em Taguatinga. A vendedora conta que havia mais pessoas envolvidas na ação. Entra o rapaz de blusa estampada e logo em seguida entra o grupo de mulheres na outra porta foi, em média, quatro mulheres. Tem uma delas que dá até para você ouvir em um dos áudios das câmeras, ela falando assim que não precisava fazer nada porque o rapaz já estava falando com a vendedora. E aí elas ficam do lado de fora fazendo a cobertura. A dona da loja conta que ela não é a primeira vítima do grupo. Com tantos casos, os funcionários estão trabalhando com medo. Uma das vendedoras ficou tão nervosa com a situação que ela até pegou o celular que estava guardado na gaveta com medo de ser dispensada e eles pegarem o celular. O número de roubos e furtos em comércios de Taguatinga é um dos mais altos do Distrito Federal. Entre janeiro e outubro desse ano foram registrados 88 casos, atrás somente de Ceilândia, com 132. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e apontam que os comerciantes estão vivendo cada vez mais risco em ambientes de trabalho. Enquanto os bandidos continuam agindo, fica o sentimento de revolta. Eu, como comerciante, fico decepcionada em relação à nossa segurança. A gente paga tão caro para trabalhar honestamente. Tem imposto, tem aluguel, tem funcionário. E vem esses oportunistas para pegar nossa mercadoria, ainda mais na crise que a gente está vivendo. É muito triste.